Caríssimos irmãos, irmãs, caro telespectador, ouvinte e internauta, a festa da transfiguração está ligada em sua origem à festa da epifania e da glorificação do Senhor. Pois lembramos que na epifania Deus se manifesta a humanidade na simplicidade do nosso rosto humano e na sua glorificação eleva a nossa humanidade até a sua divindade, fazendo-nos, portanto, compreender na festa da transfiguração de hoje a total presença de um Deus de rosto humano. Nesta, portanto, Deus nos mostra como que entre festas a realidade que só veremos na eternidade. servindo-nos como bálsamo de nossa alma para não desanimarmos na busca do céu por causa do nosso caminho da cruz diário. Para não desistirmos de continuar desejando as realidades eternas que verdadeiramente valem apenas por conta dos tropeços da nossa realidade terrença. Caríssimos irmãos, lembro de um texto da Igreja do Oriente, comumente usada na festa da transfiguração, que lembrava ou que era celebrada com um brilho todo especial. lá do início dos padres gregos da Santa Igreja, quando viu na transfiguração uma antecipação luminosa do destino de cada cristão em sua vida futura. Na verdade, este texto de Atanásio, chamado Sinaíta, lá do século oitavo, dos anos setecentos, diz-nos que hoje, sob o Monte Tabor, Cristo recriou a imagem da beleza destruída pela nossa idolatria, da beleza terrestre que se recompõe e transforma-se em ícone da verdadeira beleza celeste. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, já compreendiam os santos padres da Igreja, que a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, nos revela a nossa verdadeira natureza. No seu esplendor, nós entrevemos a nossa verdadeira identidade, como filhos e filhas do Pai. A transfiguração nos permite assimilar, de modo particular, uma correspondência a Abraão e ao Cristo Jesus. Abraão, o Pai da fé, que provado, sobretudo no texto proclamado nesta liturgia, pelo próprio Deus, demonstra na sua total confiança ao Senhor, os caminhos que nos levam ao céu pela sua obediência. Pedido que entregasse o seu próprio filho, que o sacrificasse. Abraão não mede esforços, não faz questionamentos, porque sabe que embora ame o seu filho, ele ama ainda incondicionalmente mais ao próprio Deus, o seu Criador. E neste gesto de obediência, sem questionamentos, cheio de confiança, ele vence aquela que era iminente destruição, a própria morte. Em Abraão, a morte torna-se nova possibilidade de vida, vida somente sustentada aos olhos de Deus. Cristo, na sua correspondência com Abraão, não só vence a morte, não só a transforma, mas a destrói. Em Cristo, a morte deixa de ser morte, quando anunciando no caminho para Jerusalém, conversando com seus discípulos, a sua paixão e morte, e que estes ficaram profundamente perturbados. Jesus os leva ao Monte Itabor e se transfigura diante deles para mostrar que o caminho da cruz, antes anunciado, é iluminado pela luz da glória do Senhor. Nenhuma cruz é possível ser experimentada, se ela não nos trouxer a certeza da vitória da cruz do Senhor. Portanto, estes dois momentos de profunda obediência no exercício da sua missão, fazem-nos compreender que em Cristo, todo cristão já é um vencedor, pois participa já aqui na terra, mesmo que parcialmente, de realidades que só viveremos como cristãos lá no céu. Tanto, queridos irmãos e irmãs, na verdade, a festa de hoje, da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, quer ser uma catequese. Aos discípulos, de cabeça dura, àqueles que estavam com o coração angustiado pela certeza da cruz, quer ser uma catequese para cada um de nós, nas palavras do Pai que nos diz Este é o meu Filho amado. Revelando a sua verdadeira identidade, escutar-o, portanto, ouvir o Senhor, deixar-nos mover pela sua palavra, obedecer à proposta de novos designos, é o caminho que nos leva, pela cruz, à participação da glória do Senhor. Portanto, que nossa consciência de participação neste incondicional mistério da cruz de Cristo, que antes já nos dizia, quem quiser seguir-me, tome em sua cruz, renuncie-se a si mesmo, e siga-me, se alimenta da certeza de que também nele participaremos da sua glória. Embora seja este o desejo de nossa alma, já aqui na Terra, como do próprio Pedro, de não queremos mais voltar à realidade limitada, fragilizada, marcada pelas dores e sofrimentos, e se permanecermos na visão beatífica de Jesus, o próprio Cristo nos lembra, que é preciso descer a montanha, que ainda não é hora de vermos e nos contentarmos com a belíssima visão do Pai. É tempo de nos aconchegarmos uns aos outros e anunciarmos àqueles que já perderam a esperança, cujos direitos foram negados, cuja alma está abatida, submetida, de que é preciso ter coragem, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza do cristão, portanto, que caminha peregrinando para a glória do Senhor, é de que Deus tem sempre um projeto, um propósito claro na vida de cada um de nós, pois se Ele é por nós, nada e ninguém poderá ser contra nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.